Fala aí galera, aqui quem fala é o Chuba Olha só, hoje eu vim trazer um vídeo Super inédito aqui pra vocês Que é o seguinte, cara Eu tô muito viciado, velho, no TikTok Se vocês ainda não me seguem lá, aproveitem e me seguem aqui É arroba Chuba Cruz também lá Vocês podem ver tudo que eu faço Tô postando bastante vídeo lá No TikTok, pra quem não sabe, tem várias dancinhas E hoje a gente vai tentar reproduzir As principais dancinhas Do TikTok aqui com vocês Espero que vocês gostem desse vídeo, já deixam um gostei Se inscreve se você ainda não é inscrito Tamo junto, vamos lá pras principais Dancinhas que tão bombando no momento No TikTok, eu não ensaiei nenhuma Ainda, eu só vi tipo Vários vídeos, tipo sei lá, uns 10 vídeos de cada dancinha Porque passa toda hora que você tá lá Correndo no TikTok, passa A dancinha, ou seja É tipo um trend topic do TikTok Você já conhece meus dons de dançarino Eu já ensinei quadradinho aqui no canal Já dancei funk, já Dancei pagode, já dancei tudo que dá Então vocês já conhecem meus dons de dançarino Agora a gente vai testar meus dons de tiktoker Vou fazer o seguinte, eu vou deixar meu celular aqui desse lado Pra eu ficar olhando E aí tentar reproduzir ao mesmo tempo Vamos começar por essa Que é bem famosa Essa tá bem tendência Nossa, é difícil pra caramba Mais ou menos Eu acho que foi mais ou menos Vocês viram o vídeo aí do lado O que vocês acharam? Eu acho que foi mais ou menos Eu acho que eu peguei um pouco o jeito Calma, vamos tentar mais uma Ó, tem mais uma dessa Eu acho que muda um pouco É muito difícil Pelo que eu vi, cada uma faz uma coreografia diferente Tipo, tem umas coisas parecidas Que é PAM, PAM, não sei o que E PAM, e aí PAM, PAM E aí O que mais? É mais ou menos assim Deixa eu tentar de novo Calma O que vocês me dizem? Deixa uma nota aí pra essa dancinha Começa já deixando uma nota aí pra mim nessa dancinha Eu acho que foi mais ou menos Porque é difícil, por quê? Porque eu tenho que olhar a coreografia E fazer ao mesmo tempo pra vocês Então é bem difícil isso Se eu fosse fazer num TikTok mesmo Eu teria que decorar a coreografia E tipo, olhar pra câmera Fazer tipo, olhando pra câmera Ó, agora tem uma dancinha Que eu já vi no TikTok Que eu gosto bastante Que é essa daqui, ó Que eu já até sei fazer Ah, caramba Se vocês falarem que não foi igual Eu não sei Não sei o que eu faço pra vocês Deixa o like aí por essa dancinha Cara, tem uma Que a maioria são as meninas que fazem agora E eu vou tentar fazer aqui pra vocês Vamos ver Deixa eu tentar Super tendência Tem uma menina que ela faz todas as dancinhas no TikTok Eu nunca vi Essa dancinha é só isso Quer ver, ó E essa menina faz sempre essa dancinha Não sei por quê Acho que é isso Ficou parecido? Comenta aqui se ficou parecido ou não Eu acho que ficou parecido Bom, galera Eu acho que é isso Essas foram as principais dancinhas do TikTok Pelo menos que eu vi já A galera fazer Eu sei que tem algumas outras dancinhas Se esse vídeo for bem Se vocês gostarem desse estilo de vídeo De dancinha De TikTok e tudo mais Comenta aqui que eu vou fazer as outras dancinhas Espero que vocês gostem Tamo junto Cara, agora também me sigam lá no TikTok Porque eu tô fazendo bastante vídeo lá Tipo, eu tô postando uns vídeos lá De dancinha De... É... De trem De dancinha de... Ah, cara De TikToker mesmo Que é aquela coisa diferente lá Que vocês não conhecem ainda Vai lá e segue pra vocês verem Que é bem legal Tamo junto Obrigado pelo carinho mais uma vez Deixa um gostei Se inscreve Pode pagar nós Valeu Phao Mano Tchau 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 Obrigado.